Você esbarra com brasileiros, tenistas aí, nessa competição ou não? É difícil? Ó, é difícil. O que eu sei é que tem brasileiros jogando, mas são poucos, pouquíssimo, mas eu ainda não encontrei eles. Eu sei que tem um cara que ele era de Goiás, ele tá aqui nos Estados Unidos faz tempo, mais que eu, uns 24 anos, é o Elson Cantuária. Eu cheguei a jogar com ele no Brasil, quando a gente tinha 25, 20 anos, depois nunca mais vi. E outro, mas também foi profissional, é o Fernando Gentil, que eu também já vi ele jogando nos torneios de veterano por aqui. O Fernando Gentil também é dessa época, ele deve estar quase com 70 também. Ele regula aí com o Quirmaí, o Givaldo Barbosa, e também ele mora... O Fernando Gentil mora no Brasil e aqui, ele vai e volta toda hora. Inclusive, o Fernando Gentil é engraçado que ele tinha uma raquete com o nome dele. Sério? Sério. Eu cheguei a jogar com a raquete dele, eu era moleque. Caramba, que moral. É, era uma raquete com madeira, toda preta, era bonita a raquete. Vou até dar uma procurada depois na internet. Caramba, bicho. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, que interessante. Pô, era curioso, porque tinha o Wilson Jack Kramer, né, do Jack Kramer. Acho que depois tinha a Red Villas, do Villas. Aham. E o Fernando Gentil, era uma Procopio, Fernando Gentil. Pô, eu não lembro, assim, de cabeça eu não lembro quase mais ninguém que tem uma raquete com nome, né. O que isso eu não lembro? É histórico, né, cara? Que legal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti